Eu vou circular aqui porque, minha gente, ó, um subtenente aposentado da Polícia Militar, Olivaldo de Jesus Santos, baleado durante uma tentativa de assalto no bairro de Pau da Lima, foi ontem, segue internado no Hospital São Rafael. E ele pode ter sequelas graves por conta do disparo. Vejam aí. Exatamente. Nossa equipe está aqui em frente ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no bairro Palmiúdo, para trazer atualizações com relação ao caso do subtenente da Reserva da Polícia Militar, Olivaldo de Jesus Santos, que na tarde de ontem, por volta de 12h30, foi atingido com um tiro no pescoço na rua Jaime Vieira Lima, no bairro de Pau da Lima. O que foi que aconteceu, Larissa, para você que está em casa assistindo Aratu agora e não acompanhou essa situação ontem? O Olivaldo estava chegando de moto nessa rua quando foi abordado por dois homens armados em uma moto. O Olivaldo ainda fez gestão ali de gesticular, de tentar pegar arma, mas foi atingido com esse tiro. Só que na tarde de hoje, no início da tarde de hoje, um suspeito de envolvimento nesse caso foi encaminhado aqui para o hospital. É este rapaz que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Com relação ao estado de saúde desse policial da reserva, ele foi encaminhado socorrido ontem por moradores para o Hospital São Rafael e as últimas informações eram que o estado de saúde era estável. Este rapaz foi localizado na comunidade, no local conhecido como Marotinho, na Fazenda Grande do Retiro. Equipes da Polícia Militar estavam chegando, encontraram homens armados, houve uma troca de tiros e esse indivíduo foi localizado. A gente vai continuar trazendo informações, atualizando você que assiste o Aratu agora com relação a este caso e também com relação a Polícia Civil e a Polícia Militar, que querem identificar, localizar também o outro indivíduo e se este rapaz também estava participando no momento de ontem. Jeobaldo, com você aí no estúdio. É isso aí, muito obrigado. Larissa Barachas, as investigações continuam.